E aí Família, comecei mais um vídeo aqui no canal, deixa que likezão, se inscreva que é importante, ativa o sininho pra perder nenhum vídeo no canal, chama aqui seu amigo pra ser inscrito e sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo. Bom gente, hoje eu vou trazer a novidade semanal aqui do Free Fire pra vocês e tá vindo com muito evento bom galera, muitos eventos legais. E vai ter aquele novo personagem que eu vou mostrar pra vocês o dia que ele vai ser lançado lá nos eventos pra vocês pegarem por recarga. E é só um diamante galera, e o personagem é muito apelão galera, muito apelão mesmo, só não é melhor que o Serrei 7 por causa daquela bolha. Mas pra quem conhece esse novo personagem aí, é um personagem muito bom e eu vou explicar pra vocês a habilidade dele né. Então bora começar aqui mostrando o primeiro evento que vai ter, já tá tendo né, que é segunda-feira, começou hoje. Então o evento é Caixa de Diamante Free Fire, é um novo evento de recarga aí que vai multiplicar diamantes. Então pra quem tá acessando aí o jogo hoje mesmo, já deve ter visto aí esse evento. Então bora aqui pro segundo. O segundo é aquele, aquela famosa calça swag né, é um pacote estilo swag, Vector manda chuva, chega no novo Escolha Royale. Já deve tá aí segundo ano aí, dia 15, 15 de março, então já foi lançado. Esse evento já tá com acesso aí no Free Fire, só você entrar que você vai ver esse evento. O próximo evento, Titã de Ataque, chega no Magias Premiadas Free Fire. É um evento muito legal, vai começar amanhã, terça-feira, dia 16. Então fique ligado aí galera, às 4 horas da manhã, esse evento já vai tá ativo no Free Fire amanhã, dia 16, terça-feira. O evento aqui, Incubadora Free Fire. Tá vindo com bastante skin aí, muito top as skins mano. Adorei, essas imagens aí galera, são reais tá. Tá, então tá vindo com as imagens muito top, as skins tá muito louca mesmo. Então vai ser lançado, quarta-feira, dia 17 de março, às 4 horas da manhã. E o evento vai terminar lá pro dia 15 de abril. Deixa eu mostrar, esse aqui vai terminar lá pro dia 21 de março. E esse aqui, 21 de março também né. E esse aqui, dia 19 de março, sexta-feira. Esse aqui, domingo, domingo e quinta-feira, dia 15. De abril né, abril tá gente, próximo mês. Aqui um novo personagem galera, vai vir pro um diamante. É um personagem de muito apelão, que se você tacar um gelo, eu não sei quanta distância. Acho que é uns 20 de distância. Se você tacar um gelo, o cara apertando, apertando pra liberar a habilidade, ele consegue destruir o seu gelo com um soco né. Um soco. Consegue destruir, se eu não me engano, acho que são 5 gelos em seguida. Então, é um personagem muito apelão. E recomendo vocês gastarem, é fazer recarga aí de um diamante. Que vai ser 100 diamantes, se eu não me engano. Pra vocês pegarem esse novo personagem, que é um muito apelão. É praticamente o segundo melhor né. Vem o CR7, que tem aquele escudo filha da mãe. Vem esse personagem aí, que é muito top. Que destrói gelo. O Cristiano, que manda a vida pra geral. Então, os personagens aí, muito bons né. Esse aqui já ficou em segundo. Mas, vamos ver aí como é que vai ser o andamento dele, ao longo dos tempos né. Então, ele vai vir dia 20 desse mês tá gente. Sábado inicia, dia 20. E ele vai terminar lá pro dia 20 de março, às meia noite. Então, ele vai ficar só um dia só tá gente. Ele vai começar dia 20, meia noite. E quando for sábado pra domingo. Quando for sábado pra domingo, ele já encerra. Então, vai ser só um dia só. Então, faça recarga gente. Pegue esse personagem aí, que ele é muito apelão mesmo. Então, vamos pro próximo evento e último evento. E vamos pro último evento aqui galera. Que é um evento aqui muito top. Free Fire vs Titan. O evento inicia sábado, dia 27 de março. Isso aí já vai ser já semana que vem, meia noite. E ele vai terminar no mesmo dia tá gente. Dia 27, sábado, às meia noite. Então, vai ser lá. Então, vai ser sábado pra domingo. Aí, ele já não vai tá mais no evento. Já não vai tá mais no Free Fire. Então, fique ligado aí nesse evento semanal aí galera. E esse evento aqui só é semana que vem. Então, compartilha com o geral. Já deixa que likezão. E fique ligado aí. Pega esse personagem aí. Que você não vai se arrepender. Então, vai ser o áudio pra aqui. Valeu. E aí E aí E aí E aí